Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A vida diz assim Já ouvi por mim Te quero como a vida Porta glória que a luz do céu Te quero pela dia que te pares Que não sou Te quero como a vida Porta glória que a luz do céu Minha luz do céu Te quero como um peixe Florada do céu Te quero beijar toda devagar No céu do céu Te quero como a luz Que era o meu prazo do céu Vem me voar Vem me voar Vem me sentir Vem me distraver Vem me distraver Vem me sentir 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 Música Te quero como és e como sou, te quero ter assim Assim te quero só e só te quero se queres amar Te quero bem mais perto, logo quero te ver e senti Música 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 Música